eu esqueci de uma coisa, aqui no body então a gente está mandando esse objeto JavaScript para o servidor, mas o servidor só aceita JSON a gente está fazendo JSON então a gente esqueceu de Stringify esse objeto para transformar o objeto JavaScript em texto em formato JSON então vamos tentar novamente vamos mudar para... 28 vamos aqui a data base clicar em editar está aí funcionou, né? agora vamos voltar aqui para a cadê? cadê? você note aqui que nesse caso eu botei this eu usei this, this, this se lembra antes a gente tem que fazer o bind não é? é cada vez que a gente tinha usado this, this, this não é aqui ó essa parte aqui, a gente botou bind this em criar pessoa, né? mas por que a gente não precisou de fazer isso aqui? quando eu cliquei em editar note que eu estou usando a função de flecha a função de flecha já seta o contexto da palavra this para ser não desses caras aqui mas para o componente o segundo projeto, né? cadê? cadê? esse componente então se você usar a função de flecha não precisa botar o bind this tá bom? só um detalhe, por isso que eu deixei assim nesse caso aqui eu vou fazer esse outro aqui depois mas sem a função de flecha eu vou botar deletar perfil bind this tá bom? só comparando os dois mas vamos voltar aqui então é porque a gente tá dando erro porque eu não defini só defini aqui, deletar perfil tá bom? editar, deletar perfil botar nada, ainda tá bom? só para definir tá sem erro então o que é que eu quero fazer agora é vamos ver o que a gente quer quer que é retornar do servidor quando a gente faz esse pedido aqui se lembra que o fetch sempre retorna o promessa, né? então promessa a gente pode botar o then e vai ter um response, né? vamos console.log isso o que é que é essa response? vai ser uma promise, né? vamos ver o que acontece vou botar aqui clicar e editar aí então a minha resposta foi a response, né? esse negócio aqui então o que é que tem aqui? tem o url essas coisas headers map mas depois disso a gente tem que fazer isso a gente tem que fazer esse aqui, né? lembra? e outro then vamos console.log vamos console.log pra ver o que é isso ela já tem ali, né? ah, que é isso ah, que é isso nem botei isso aqui vinte e nove editar só editar ah! tá dando reload aqui ah, que é isso o que é isso preserve log vou clicar aqui pra não deletar eu nem cliquei tá dando bugs aqui trinta aí tá bom? então o que aconteceu aqui, ó a gente recebeu esse objeto aqui de volta então o João idade trinta então o nosso json server aqui retorna quando a gente faz o patch ele retorna o objeto tá bom? tá bom? e esse aqui converte a resposta pra object javascript e a gente tem um console.log só pra ver o que é se você quiser fazer alguma coisa com a resposta pode fazer aqui tá bom? então vamos ver como é que faz o delete deletar perfil aqui quando a gente clicar em deletar queremos deletar esse cara vamos fazer fetch, né? põe a url quando a gente faz o delete tem que ter o a pessoa o id da pessoa também específico, né? vamos botar objeto method delete assim, né? vamos ver se funciona só assim eu quero fazer uma antena aqui pra lidar com essa promessa só pra ver o que é que eu obtenho qual é a resposta, né? nem preciso de parênteses aqui, né? mas eu vou pôr como console.log também só pra ver o que é só decione aí então quando a gente clicar vai dar o delete ah, também eu quero fazer outra coisa aqui quando a gente receber as respostas deu sucesso, né? eu quero também deletar todos esses campos aqui e tirar essa foto então vamos fazer um setState this setState né? nome vai ser nada vazio idade sei lá vazio também ou no vamos botar no, né? pra ver e vamos por avatar url vou botar no pra ver acho que tava dando erro porque eu tinha sempre dá uma mensagem de erro porque eu botei avatar url pra ser vazio eu vou botar no ver o que acontece se vai tirar essa mensagem não dá ah, ué não pode ser no vou voltar então não pode ser não ah que é isso vamos tirar botar aqui de novo tá bom? então vamos fazer o thisState só pra limpar esses tudo quando deletar então vamos ver dar a base aqui João tá aí vamos deletar o João ver se funciona eita cara tá fora né se foi né acabou apareceu on the find porque deu um atualizou a aplicação aqui que toda vez que muda a a dada base alguma coisa ele fica atualizando eu vou desabilitar isso disable live reload tá bom? vou tirar esse negócio fica só atualizando quando eu mudo os arquivos então o João se foi mas a gente pode botar ele de volta eu botei comando z aqui pra voltar né vamos fazer de novo aqui João vamos editar vamos botar 32 editar agora tá 32 note que não atualizou aqui porque eu desativei o live reload agora vamos deletar esse cara se foi tá bom? se foi o que acontece se eu editar isso? só de curiosidade o que que acontece? nada aconteceu nada aconteceu vamos ver o console aqui tem um objeto sem nada vou clicar de novo objeto sem nada vazio né? tá bom? ia dar danco de dados sem o João então então assim que a gente faz o delete e a gente também fez o patch pra fazer um update então vamos revisar aqui para fazer o... quando a gente clicar editar o perfil aqui vai chamar a função estou usando a função de flash não preciso usar o binders pra ajustar o contexto da palavra-chave aí vai chamar aqui editar perfil vou chamar a função fetch url e vou assumir um objeto aqui tem que ser o método patch pra atualizar na boca de dados e não se esqueça JSON String 5 com os dados novos que serão atualizados ah eu botei esse id aqui eu acho que não preciso não desculpa vou tentar novamente aqui vou ter o João de volta tá carregando 34 vamos ver tá aí não precisa de id não né já tinha lá que eu tava fazendo os testes ah então vamos ver o deletar aqui deletar a gente faz o fetch tem que ser as pessoas específicas o id método delete tá aí quando for sucesso aqui eu só tirei tudo dos forms desses input fields né esvaziei essas caixas de texto tá bom muito obrigado por assistir se você tem alguma pergunta ou sugestões ou alguma coisa pra falar por favor deixe nos comentários se gostou dos vídeos por favor subscreva e por hoje é só por esse vídeo ah ah nos esses últimos vídeos a gente aprendeu a usar a função fetch a gente já pode fazer operação crud né crud create read update update delete a gente pode fazer create com post fazer um read com o o get né que é o padrão do fetch fazer o update com patch e o delete com delete a gente já faz pode fazer crud e e nos próximos vídeos a gente vai aprender algumas coisas mais avançadas né a gente já aprendeu os básicos a gente já sabe conectar o servidor então até lá até logo hein tchau